Música O professor de educação física brasiliense Vinícius Cirilo foi convocado pela segunda vez para atuar como técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Cadeira de Rodas em Jogos Paralímpicos. Ele participou das Paralimpíadas em Tóquio e também dos Jogos Paralímpicos em Paris. Professor Vinícius, foi a sua segunda convocação para comandar a Seleção em Paralimpíadas. Como é que deu início o seu contato com o paradisporto? Bom, o meu início foi aqui mesmo nas quadras do CETEF, na ENAP, onde eu fazia estágio e conheci a modalidade de tênis de cadeira de rodas. Foi uma modalidade que me encantei e resolvi me especializar. Fui atrás, fazer cursos, aprender a jogar, treinar bastante e trabalhando com os atletas fui tendo oportunidades, principalmente essas de estar na Seleção Brasileira. E o seu contato com o esporte? Porque você não começou direto com o paradisporto, né? Não, o meu contato veio desde criança, já participei de várias modalidades, mas nunca tinha praticado tênis em si. Foi só quando eu conheci aqui na quadra da ENAP, mas sempre fui, jogava futsal na escola, sempre tinha aquele sonho de criança de ser atleta. E hoje você se dedica totalmente ao esporte de cadeira de rodas? Sim, isso foi o que eu mais gostei de trabalhar em toda a minha profissão e resolvi me especializar 100% no tênis de cadeira de rodas. Teve alguma preparação com relação a dar treinos para cadeirantes, para deficientes, para poder chegar à Seleção Brasileira como técnico, né? Eu fui atrás de capacitação, de cursos, mas a maior parte foi no dia a dia mesmo, de estar em contato com os atletas e aprender com eles também muito na prática ali do dia a dia. A sua primeira convocação foi com jogos escolares, né? Paralímpicos. E lá você foi escolhido o melhor técnico. Como é que foi isso para você? Isso foi uma surpresa muito boa no ano que eu comecei. Comecei no início do ano e no final teve as Paralímpiadas Escolares, a qual eu levei os atletas aqui de Brasília. E eles tiveram um destaque muito bom na competição. A gente ganhou em todas as categorias que a gente estava participando. E aí, consequentemente, teve uma eleição de melhor técnico que, com tão pouca experiência, eu já tinha conquistado. Como é que é a adaptação dos atletas em cadeiras de rodas para esse esporte, o tênis? As adaptações no tênis são pequenas. A principal diferença da regra é que a bola pode quicar até duas vezes. Então, todo material, toda quadra, tudo é igual. Então, de adaptações são poucas, é mais adaptações na forma de ensinar mesmo, de movimentações, algumas coisas mais técnicas. Vinícius, pelo que eu entendi, Brasília é um polo esportivo em tênis de cadeira de rodas. Por que a gente não tem representante ainda de atletas nas seleções brasileiras? A gente sempre teve atletas nas seleções e participando de Paralimpíada desde 2008. Esse ano, nós temos duas atletas que são da seleção feminina, mas, infelizmente, na classificação no ranking mundial, elas não conseguiram se classificar diretamente para os jogos. Quem são as atletas revelações do tênis de cadeira de rodas aqui em Brasília? Hoje, em Brasília, nós temos a Maria Fernanda Garcia Alves, que é a número 2 do Brasil, e a Jade Lanay, que é a número 3 do Brasil. Qual é a influência do esporte na sua formação? O esporte é tudo para mim, desde que eu me lembro. Eu sempre pratiquei natação, futsal, sempre gostei muito de me movimentar. E, quando eu conheci o esporte paralímpico, foi uma maneira diferente, não como atleta, mas como treinador, e, principalmente, de tentar extrair o melhor da pessoa que está comigo. Apesar da deficiência, da dificuldade, de tentar fazer com que aquela pessoa dê o seu melhor e obtenha um resultado esportivo. Muitos países, eles costumam dar mais incentivo, motivar, incentivar, inclusive financeiramente, os treinadores. A gente está muito longe disso. Qual a importância de também se investir nos treinadores? A gente está subindo cada vez mais um degrau, isso também expressa muito pelos nossos resultados. A cada ano a gente consegue novos resultados no campeonato mundial, novos atletas chegando. Mas a gente ainda tem alguma caminhada pela frente, acho que a gente está no caminho. E tem que seguir, porque é uma base construída com várias fundações. Então, a gente precisa investir nos treinadores, nos atletas, em material esportivo, para a gente realmente bater de frente com as grandes potências. E o que você pode comparar com relação ao que você vê lá fora, nas competições, com a que o Brasil precisa ainda avançar? Uma das grandes coisas é, quando a gente fala do esporte em cadeira de rodas, a gente tem que levar em consideração o material. É como se fosse um carro de Fórmula 1. Então, acaba que quem tem mais tecnologia, quem consegue materiais mais leves, mais resistentes, tem muito, sai muito na frente. Então, hoje é uma dificuldade para a gente, principalmente porque a maior parte dos materiais é em dólar, em euro. Então, pela valorização do dinheiro. E o material, ele faz muita diferença. Quantos atletas praticam hoje o tênis aqui? Aqui no CETEF, hoje, a gente tem cerca de 30 atletas. A gente está investindo muito nos atletas mais jovens, idade escolar, crianças, começando a jogar. Porque a gente sabe que o tênis é um esporte de longo prazo, que demora-se um pouquinho para chegar no alto nível, como esse das Paralimpíadas. Então, a gente já começa a investir quanto mais cedo, desde a base. Esse está sendo, hoje, a nossa maior quantidade. E como é que vocês fazem para captar esses jovens? Hoje, a gente tem uma, aqui do CETEF, tem uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação. Então, a gente busca nas escolas pessoas com deficiência. A gente tem também a parceria de centros olímpicos. E acaba que o CETEF, pelos seus 34 anos de história, a gente tem muita referência. A gente já tem um nome que vem recebendo, até atletas que vão se destacando. Nós somos, também, hoje, um centro de referência do Comitê Paralímpico, o único aqui de Brasília. Então, os atletas, eles chegam tanto por conhecimentos externos, quanto a nossa captação ativa. Às vezes, até a gente está na rua, vê uma criança ali com a deficiência, que tem um grande potencial. A gente faz o convite para eles virem conhecer todas as modalidades que nós temos. Vinícius, então, vamos fazer um convite, né? Para o pessoal que tiver algum cadeirante, um jovem que esteja em cadeira de rodas, para vir para cá. Fala para o pessoal como é que é feito o processo. Com certeza. Fica o convite, se você tiver algum tipo de deficiência, ou conhecer alguma pessoa com deficiência, venha conhecer o CETEF. Nós temos uma equipe super capacitada. Nós temos várias modalidades e, com certeza, alguma delas vai te encantar. E, quem sabe, ser um atleta de alto rendimento e estar na próxima Paralimpíada. Paralimpíada. Paralimpíada.